Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou extremamente sumida aqui desse canal, eu sei, tá? Mas eu estou tentando voltar ano novo, vida nova, então vou estar trazendo mais vídeos aqui pro canal, tá bom gente? Se eu não trouxer um ou dois dias é porque eu tô desanimada. Hoje eu tô desanimada, mas vim aqui gravar conteúdo pra vocês. Vou mostrar um pouquinho do meu dia porque agora é 6h39, mas mesmo assim gente, eu tô no quarto da minha mãe, eu estou dormindo com a minha mãe por motivos de que meu ventilador queimou e não tem cabimento, eu quero ser sem ventilador no calor que tá fazendo aqui na minha cidade, tá? E gente, é pra ano de janeiro e eu tô estudando, agora não, mas eu vou começar, vou continuar estudando, porque eu já tava estudando e eu dei uma descansada, né? Porque procrastinação é comigo mesma. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Do que eu comecei a estudar. Então, vamos lá pra mais um vídeo. Se tu gostou, já deixa o like, se inscreva no canal se tu ainda não é inscrito e bora lá. Bom gente, aqui estão as minhas coisas, o computador, as coisas que eu vou usar, tá bom gente? Então, eu comprei esse caderno aqui, gente, que ele é o mais simples possível de uma matéria mesmo, tá? O mais simples, pelo menos, pra mim, não é simples, tá gente? Tipo, minha mãe disse que é o mais simples que tinha, mas pra mim ele é bonito, lindo, maravilhoso. E vem essa folha aqui, gente, pra mim isso aqui não é simples não, só porque não vem adesivo não é lindo, maravilhoso. Claro, gente, pra mim não importa mais, né? Porque, tipo, o que importava era quando eu era criança que eu amava os adesivos. Toda criança ama, na verdade. Mas, enfim, tá gente? Aqui eu fiz um cronograma do início dos meus estudos, gente. Não é tudo que eu tenho que estudar, porque pro Enem, pra estudar pro Enem, é muito conteúdo que tu tem que estudar. A dicção da gata. É muito conteúdo que tu tem que estudar pro Enem. Mas isso aqui é só uma metade do que eu tenho que estudar. Mas lembrando, gente, eu tô no segundo ano do ensino médio. O meu principal não é passar no Enem, porque a nota que eu vou, não vou conseguir levar a nota pro ano que vem, que é no terceiro, que eu vou tá no terceiro, se Deus quiser, pra fazer uma faculdade. Não vou conseguir. É só pra ver como é que é pra eu ir fazer pra faculdade ano que vem, tá, gente? Mas eu vou estudar do mesmo jeito, tá, gente? Pra saber, tipo, se eu, pra também esses conteúdos que eu estudar esse ano, eu estudar mesmo ano que vem. Ou não, né, gente? Porque eu não sei, talvez não sejam sempre os mesmos conteúdos, não. Mas eu tô estudando na base que eu estou vendo, tá, gente? Então, o principal não vai ser estudar para o Enem. O principal é estudar pra passar de ano. Mas, enfim, gente, já comecei. Como eu não tô ainda, não começou o ano letivo na minha escola, eu já comecei a dar uma estudada, então eu tô começando com imunização, tá bom, gente? Lembrando que não é estudar de vlog, tá, gente? É só um vídeo, um vlog normal do meu dia. Eu botei na Netflix, como eu só tô copiando os conteúdos, porque são conteúdos que eu não estudei ainda. Não, tipo, imunização, gente. Todo mundo sabe que é imunização. Então, eu já estudei, sim, imunização. Eu sei, eu tenho uma base do que é. Mas, como eu tô estudando sozinha, né, eu tô passando os conteúdos pra cá, tá bom? Então, eu tô com o conteúdo aqui, com o PDF, o que for o conteúdo, e a Netflix aqui, porque sou humana, tá, gente? Então, aí eu peguei essa minha agenda de 2021, não é desse ano, tá? Porque, né, tem um monte de folha aqui, não vou ficar desperdiçando, então, não vou comprar outra agenda. E meu estojo, tá, gente? Que eu tô, só pra vocês terem uma noção, pra fazer esses conteúdos, eu estou usando caneta Bic, tá, gente? Porque eu não vou comprar canetas e tal, não. Não acho necessário, tá? E o meu cronograma tá assim, ó. Eu não sei se vai adiantar alguma coisa. Não vai adiantar nada, tirar o flash. Mas, enfim, ó, eu comecei com imunização, poderia ter começado com ecologia, poderia, mas, enfim, eu preferi começar com imunização, porque são, tipo, como eu já tinha falado pra vocês, gente, eu tô estudando por onde eu estou afim de começar, porque eu não tô realmente estudando pro Enem. Eu tô estudando pro Enem, mas não pra passar pra uma faculdade, ainda não. Tá, então eu botei, não botei só de uma matéria, tá? A gente tem várias matérias misturadas aqui, tem desde biologia a português. Então, tudo que é matéria. Gente, eu já falei três minutos, tá bom? Então, vou começar, tá bom? Gente, eu não vou conseguir estudar aqui uma, porque eu não consigo ligar a luz aqui. E hoje já tá muito escuro, tá muito escuro. Então, eu não sei se eu vou pra mesa. Não sei, gente, sinceramente, eu não sei. Mas, enfim, tá? Eu não sei se eu vou começar a estudar agora. Eu vou pensar e já falo pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Sai da frente, mãe! Tá bom, tá empinada pra cima. Já. Não sei se eu vou começar a nossa messa. Minha filha, eu queria ar. Oi galera, isso tá muito quente Amanhã vai ser pior Pra mim, gente, não é comum Fazer tão quente assim Por quê, gente? Vou fazer dar uma sentada aqui Porque eu moro no Rio Grande do Sul Nossa, gente, eu tô muito indivíduo Daqui a pouco eu vou tomar meu banho Mas eu moro no Rio Grande do Sul Então eu não tô acostumada com esses caloros Minha mãe vai fazer 37 graus 37, gente Pra mim É horrível Mas eu tenho certeza que pra pessoas que moram no Rio de Janeiro Bahia Não sei, sei lá, gente É normal Mas eu não tô acostumada com esse calor Eu tô, tipo, com um negócio bem Bom, sabe? Aquele O... Como é que eu posso dizer? O tempo Tá naquele bem Tipo, não gelado Mas Nem muito frio Nem muito quente Eu particularmente amo frio Eu amo inverno Fica tapadinha nas cobertas A melhor coisa impossível Tá? Então, a gente tá quente Muito quente Daqui a pouco eu vou tomar meu banho E... Relaxa aí Daqui a pouco eu volto Já comi Eu comi só batata frita Todo mundo aqui em casa Comi só batata frita Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas enfim, gente Eu vou tomar meu banho Daqui a pouco eu volto Gente, quando eu estou em casa O único look que eu uso É uma roupa Bem fresquinha, gente Eu tô só o... 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 O cabaço O cabaço O que que eu acabei de falar O cabaço Como é que fala? Eu sou toda derrota Eu não sei o que eu acabei de falar Mas enfim, eu sou toda derrota O look da gata Eu fico em casa assim Um dia todo Agora eu tenho que ver minha roupa Eu vou me vestir lá No quarto da minha mãe Não vou dormir no meu Esse aqui é o meu quarto Que tá a zona Porque eu estou Sem ventilador Porque o meu ventilador Simplesmente queimou Então eu tenho que ver minha roupa Que eu já me vi os tolados Sei que roupa íntima lá tem Aí eu tenho que ver O meu Minha roupa Eu acho que eu vou botar Este shortinho aqui Porque eu amo esse short Porque ele Fica bem curto em mim Mas não é por isso, tá gente? É porque ele é bem fresquinho Então eu não sinto calor com ele Então eu vou botar Ele mesmo Minha mãe disse Que me recomendou Em botar uma regata Só que eu não sei onde tá Minha outra regata E eu vou ter que procurar Olha, gente Meu português A minha dicção Tá ótimo hoje, gente Tenho que procurá-la E onde? Está? Não sei Vou procurar E já volto Achei ela Deixa eu fechar aqui Meu guarda-roupa É outra coisa Que eu tenho que arrumar Ela é igual a essa aqui, gente Só que ela é cinza Pronto, gente Meu look Para o dormir Está pronto Não, não uso pijama Porque eu até tenho pijama Só que preguiça Então eu boto a roupa Mais fresquinha que eu tenho Porque tá muito quente Então é isso, gente E uma coisa que eu tenho Que fazer urgentemente Assim que Eu vou fazer isso Assim que esse calor passar Tá? Que é arrumar Meu guarda-roupa Que tá só a zona Meu quarto Porque, né O foco da gata Não vem Eu boto incenso aqui Eu tenho incenso Amo incenso, gente Eu boto incenso Tem incenso aqui Tem mais incenso ali Eu tenho que dar uma super geral No meu quarto Tá? Depois eu só tenho que vir Colocar os adores Olha isso, gente Eu vou ainda fazer um vídeo Organizando meu quarto Para vocês Se vocês quiserem Deixa o like Então Eu vou ainda Finalizar o vídeo Ainda hoje Vou também Ver se eu consigo Editar ali ainda Hoje Para vocês E subir hoje Para postar ali Amanhã Tá? E amanhã já começa o outro Se Deus quiser Tá? Então Vou tomar meu banho E já volto Prontinho, gente Banho tomadinho Ó Vou mostrar aqui Pra vocês Tentar Vai ficar escuro Aqui vai aparecer Um reflexo Que não aparece Pô, né Ô, caralho Enfim Cortou ali, né Mas é o look Da gata Para Dormir Enfim Enfim O banho Tava bom Perfeito Mas eu já Tô Morrendo de calor Agora Gente Eu vou Caminha com minha mãe Linda Maravilhosa Eu ainda tenho Aguinha Vocês não vão enxergar Porque tá escuro Mas enfim Minha aguinha Que é importante Bebão água Ai, eu esqueci do meu fone Que tá ali Esse negócio branco Que tá aqui Meu fone Eu vou ter que ir lá pegar Por quê? Porque Infelizmente Não tem ninguém Que vai fazer por mim Ô, meu Deus Meu chinelo tá virado Eu vou cair Enfim, gente Eu já tô feia de novo Tô cheirazinha Eu vou dormir cheirazinha Eu tomo banho Todos os dias Importante Banho todo dia Peguei meu fonezinho Por quê? Porque eu tenho que trabalhar Por quê? Porque eu tenho que ter conteúdo pra vocês Já que faz um mês Que eu não trago Nada de conteúdo pra vocês Então Vou ligar O meu computador Eu não tenho Difícil Abrir o Dona aqui Com uma mãozinha só Então Agora sim A gente consegue Enfim, gente Como eu estava dizendo Eu vou usar Um editor online Lá e tal Porque eu não vou Correr o risco De baixar Editor de vídeo No meu computador E trazer vírus Novamente Não, obrigado E é isso, gente Eu já estou morta O ventilador Está ligado Não está no máximo Porque a gente é pobre O ventilador É desse É do meu fonezinho A gente do Brasil Eu amo Eu estou com muita saudade Aliás Enfim, gente Não vou deixar Ser deprimente Não Tá, gata Eu ainda tenho Que escolar meus dentes E tal Mas eu tenho Que botar a senha Porque eu formatei O computador E pede senha Depois que formate Eu estou com os braços Cansando, tá Peguei aqui Meu carregador Porque eu preciso Colocar o cabo No computador Para enviar os arquivos Enfim, gente Eu acho que já Vou finalizar esse vídeo Eu vou mostrar A hora para vocês O computador da gata Hoje é 13 de janeiro 11h44 Muito bom Isso para saber, né Informação Super Necessária Enfim, gente Eu estou cheia de espinha Olha isso Está crítico O caso do meu rosto Por quê? Porque a pessoa Olha aqui Está bem crítico Muito crítico Eu não sei Se é pelo que eu estou pensando Espero muito que não Eu estou sentindo Meu rosto todo dolorido Por causa dessas espinhas Enfim, gente Eu estou tendo na minha perna Mas enfim, gente Eu vim aqui Finalizar esse vídeo Se você gostou Deixar muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Esse vídeo Se Deus quiser Sai amanhã Não sei o horário Não vai ter horário fixo ainda Para os vídeos Tá bom, gente? Então já deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga nas redes sociais Instagram TikTok É só essas redes sociais Twitter Que eu passo botando Era lá Enfim, gente Deixa o like Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo